Já o Papai Coruja também, o Eliezer, falou como foi a primeira noite do casal com a bebê e até mostrou alguns momentos dele, cuidando da filha, literalmente, porque homem que é homem tem que ajudar, sim, a obrigação do pai. Trocar a fraude, cuidar, ajeitar. Vamos ver. Nossa, primeira noite em casa, depois eu vou colocar como é que foram as noites no hospital. A bebê estava amamentando ali desde meia-noite, só um que agora. Estava passando Big Brother ainda, quando ela começou a amamentar, para vocês terem uma ideia. Uma e vinte e um, então até bastante tempo ali, exausto, tadinha. Aí já fiz massagem no pé para ver se o pé ainda está muito inchado. A gente sempre deixa a garrafinha d'água ali porque dá muita seio, então já já eu vou ali e dou água para ela. E é isso, gente, os travesseiros ali para ela se apoiar nas laterais. E o primeiro banho é o papai. Papai que deu, e ela está relaxando, gente, ela dormiu, ela está relaxando. Olha que ela está parecendo que está no spa, gente. Ela gostou muito. Ah, é porque ela nasceu herdeira, ela já está tendo assim, uma banheirinha, um spazinho, papai. Está na redinha aqui, mergulhada. É, cara. A pinça está aqui na minha mão, está fazendo com a pinça. É, vai ficar bem segura. Deixa eu limpar isso aqui, esse cordãozinho no beguinho. No beguinho, depois a gente passa um alquinho, amor. É dura, estranho. Agora vamos virar ela. Não, 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 não